Olá, crianças! Vamos para mais uma aula, né? Mais uma aula do Curtindo Minhas Férias, né? E a Pro já vai aqui começar a mostrar para vocês o que é que a gente vai conversar na aula de hoje, tá certo? Então, esse vídeo aí, ele vai mostrar para vocês como é que vocês podem fazer uma técnica de customização, tá bom? A Pro vai tirar aqui só um minutinho para conversar com vocês o que é customização, né? E dar algumas dicas aí para a mamãe. Chama a mamãe aí, chama o papai, porque essas dicas que a Pro vai dar para vocês podem ser útil aí para ganhar um dinheirinho extra no final de mês, né? E aí, se tiver uma mamãe aí que tenha uma habilidade com tesoura, com corte e costura, com artesanato, ou se tiver um papai aí também que é marceneiro, que mexe aí com artesanato, olha só, eles podem pesquisar na internet várias dicas, né? Podem usar a criatividade aí. A avó, tia, né? Uma vovó que gosta de bordar, está muito na moda agora fazer crochê, né? Fazer bordado em crochê. Então, é uma oportunidade de fazer um dinheirinho extra no final do mês, né? Então, customizar é você pegar uma peça, né? Por exemplo, aqui a gente vai customizar na estante esse par de meias, né? É você pegar uma peça, né? E você dá ela algum detalhe a mais, né? Você ornamentar aquela peça com algo que ela não tenha, né? Então, por exemplo, essa meia aqui, ela está novinha, mas você poderia customizar uma meia que você já tem em casa, né? Você não precisa comprar uma peça de roupa nova para customizar, não precisa. Sabia, né? A gente faz muita customização. Geralmente, as crianças aí que estão em fase escolar, né? Vocês aí que estão no primeiro, segundo ano, geralmente fazem bastante customização na época das festas juninas, né? Que é os familiares, né? Colocam retalhos nas roupas, né? E aí fazem aquelas roupas caipiras, né? Ali a gente está customizando uma roupa, né? Outro momento que a gente customiza nas festas de carnaval, de micareta, que as pessoas fazem babadinho nas roupas, né? Ou então fazem amarrações diferentes nas roupas. Isso tudo é customizar, né? Então, quando você dá uma cor, uma cara nova para aquela roupa antiga, que está lá no guarda-roupa e você nem lembra mais dela, né? Então, você pega aquela roupa e aí você olha assim para ela e você pensa, hum, eu poderia mudar alguma coisa aqui nessa roupa para que ela fique melhor, para que ela fique mais bonita. E aí você dá um toque especial para ela, né? E aí a dica para você fazer da customização uma fonte de renda é você pensar em técnicas, né? Você usar técnicas diferentes numa mesma peça. Então, para hoje, a Pró trouxe a dica do tie-dye, né? O tie-dye, gente, para vocês fazerem uma ideia. Quando eu era criança, antigamente, ó, bem antigamente, era uma moda muito famosa nos anos 80. E aí você pode perguntar à sua vovó, à sua mamãe, sua tia, né? Se elas conhecem essa técnica que a Pró vai dizer e, com certeza, elas vão dizer que conhecem. Só que elas podem não conhecer pelo nome da técnica, né? Elas podem conhecer como a técnica do pano pintado, né? Do pano desbotado, né? Mas esse nome é um nome artístico, né? Da técnica. E antigamente fazia muito isso, né? Fazia usando água sanitária, né? Ou usava também o corante, né? De tecido. Hoje em dia, já tem outras técnicas que é uma das que a Pró vai apresentar para vocês. Que é muito fácil. E vocês conseguem fazer em casa várias customizações aí nas camisas de vocês. Camisa branca, né? E aí fica com um efeito muito lindo. Fica parecendo um efeito de mancha, né? De descoloramento na roupa. Tá certo? Então, eu vou compartilhar com vocês. Tintol, exatamente. Era o nome da tinta que a gente usava para pintar as peças antigamente. E aí a gente fazia arte, viu? Né? Aqui, olha só. Esse vídeo que a Pró vai compartilhar com vocês. Que é de uma blogueira, né? Do YouTube. E que vocês podem colocar aí no Google para pesquisar. O nome da técnica, coloca lá. Técnica de crochê. Técnica com biscuit. Técnica com um monte de... Qualquer coisa que vocês imaginem aí. Vocês coloquem aí no YouTube. E vai aparecer técnica usando isso, né? A Pró vai mostrar alguns materiais aqui. E vocês podem procurar mais inspirações, tá bom? Então, vamos lá assistir o vídeo que ela vai ensinar a fazer a camisa, né? A decoração da camisa em tie-dye. Oi, leões. Eu tenho certeza que você parou nesse canal. Porque as camisas tie-dye estão em alta. Fazendo a cabeça da galera fashionista que ama looks diferenciados e autênticos. Fica tranquila. Que hoje você vai aprender a fazer uma tie-dye no modelo degradê. É muito fácil. Muito simples. Se liga que você vai aprender a fazer. Facinho. Antes de começar, eu sou Paula Tavares e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Você vai precisar da tinta e alguns materiais. Você também pode acessar o vídeo aqui em cima, onde tem falando sobre os materiais que você vai precisar. Vamos começar, então? A tinta é a sua escolha. Eu tô usando aqui uma tinta da Acrilex, número 107, cor maravilha. Vou deixar na descrição as cores que eu estou usando. Eu vou usar 100ml de água para 3 tampinhas de álcool. Depois eu vou pegar metade da tinta e diluir juntamente com essa água com álcool. Para não deixar assim, misture bastante a sua tinta. Eu coloco em um pote de vidro e agito bastante esse frasquinho. Eu vou fazer isso com todas as tintas que eu for usar. Você também vai fazer a mesma coisa. Aqui eu uso duas tonalidades. O verde e o rosa. A tinta é a sua escolha. Vou colocar no frasquinho do pulo do gato. Você que é novo só vai entender o porquê eu estou falando assim se assistir o primeiro vídeo dessa série tie-dye. Acesse o card acima e você vai entender o porquê eu tô dizendo isso. Vamos preparar a camisa para receber a técnica que vamos aprender hoje. Aconselho você a usar uma luva. Caso contrário, sua mão vai ficar toda pintada. A minha tá sim porque eu já fiz outras tie-dye para mais vídeos que eu vou já já postar para vocês aqui. Com a sua camisa úmida, junte o tecido como se estivesse fazendo uma dobradura de sanfone. Para essas dobras ficarem certinhas. Logo depois, comece a amarrar com elástico, dando três voltas para prender essa camisa. Faça essa amarração de voltas por quatro vezes. Me diz, esse vídeo tá sendo explicativo? Você tá recebendo uma orientação de forma clara? Tá. Me ajude então assistindo ele completo, deixando seu like, seu comentário. Assim o meu trabalho vai poder chegar para outras pessoas. Vamos agora àquela etapa que dá um medo e um frio na barriga. Aplicar tinta. Com certeza você fica pensando, ai meu Deus, e se eu perder a minha camisa? Será que vai dar certo? Calma, calma. Quero te dizer primeiro, fica ligadinho. Todos os sábados eu vou postar um vídeo de tie-dye com muitas novidades para você perder esse medo. Fica atento. Vamos colocar a nossa peça já amarrada em cima da grade e aplicar a tinta. Comece pelas pontas, com a cor que você vai preferir usar ainda. Eu vou começar pelo rosa e depois vou aplicar o verde. Vá fazendo isso devagarzinho para que a tinta não ultrapasse o elástico, que é a marcação do próximo espaço para outra cor de tinta. Deixe bem molhadinho essa parte do tecido. Agora vire a sua camisa para o outro lado e comece também a aplicar a tinta. Faça isso até acabar a sua tinta, tá bom? A gente vai aguardar 72 horas, meninas. Eu sei que a ansiedade é grande, mas não mexa na sua tie-dye, porque isso vai atrapalhar o processo da penetração da tinta, da mistura das tonalidades ali, tá certo? Após 72 horas, vamos tirar esse elástico. É muita ansiedade. Olha como tá lindo! Tenho certeza que a de vocês tá perfeita. Manda foto para mim, não se esquece de ir no Instagram, paulatavaresoficial. Lá tem vários conteúdos de tie-dye, de customização, de costura desse universo. Tá certo? E até o próximo vídeo de tie-dye. Beijos! E aí, curtiram nesse vídeo explicando como é que a gente faz o processo de construção, de confecção do tie-dye, né? E aí, como o vídeo a moça vem explicando. Eu só vou colocar aqui rapidinho o slide para relembrar para vocês os materiais que vocês vão utilizar caso vocês queiram fazer essa técnica. E lembrando, ó, você pode usar para fazer a camisa, até essa meia aqui, ó, você pode usar também para fazer o tie-dye. Com vestido, né? Qualquer tecido branco, né? De preferência branco, porque é ele que vai dar o efeito aí de captar as cores, tá bom? Então, se vai precisar de uma peça de roupa branca, pode ser qualquer peça. Barbante ou elástico, né? Para fazer aquelas amarrações que ela explicou. Tinta de tecido da sua preferência. E como ela fala no vídeo, né? Quanto mais cores, melhor. E água e álcool, né? O diferencial dessa receita que a Pró encontrou na internet é que eles usam esse álcool, né? Que ajuda a secar mais rápido, né? E ajuda a tinta a fixar mais rápido no tecido, né? Então, é muito legal e muito interessante, tá certo? E aí você, como a Pró falou, o ideal é que vocês... Ela explica isso, né? Que deixe secar por mais de 72 horas, né? Não pode mexer antes. Então, tem que dar um tempo de descanso para que a tinta, né? Penetre bem na camisa e depois deixa secar bastante ao sol. E aí fica com aquele efeito muito bonito, né? De cores misturadas, tá bom? Tenho certeza aí que se você fizer o tie-dye, você vai gostar desse efeito. Antigamente, todo mundo queria ter uma camisa dessa, né? Era muito legal. Hoje em dia também está na moda, né? Mas as pessoas nem sabiam. Acho que é uma coisa atual, mas não, ó. Desde lá dos anos 80, que a gente já conhece essa arte, né? Essa técnica, tá bem? Vamos fazer outra técnica agora, né? A Pró falou com vocês que a gente ia customizar essas meinhas aqui, ó. Pois é. Antes, né? De você customizar uma peça. Como a Pró falou, você primeiro tem que saber qual é a técnica que você vai usar. Eu vou usar pintura, eu vou usar colagem, vou usar bordado, vou usar... Qual é a técnica que eu vou usar, né? Tem que primeiro pensar nisso. Depois que você escolheu a técnica que vai ser usada para customizar, você vai preparar os materiais. Então, você vai separar tudo aquilo que você tem. Então, por exemplo, a Pró colocou aqui, ó, fitas, né? Fita de cetim. Então, tem duas aqui, dois tamanhos, ó. Tem essa verde mais fininha, tem essa verde mais grossa. A Pró também achou, encontrei, ó. Serve muito isso no artesanato, ó. Não joguem fora. Às vezes, tem gente que não entende isso, né? A vida de artesã. Porque a gente guarda, ó, a Pró guardou esse pedacinho desse filó. E ele tem umas pedrinhas, umas gotinhas de cristal, vamos dizer assim, né? Dá esse brilhinho, tá vendo? A Pró guardou. E eu vou usar aqui agora com vocês. Olha que legal. Então, tem esse pedacinho aqui. Mas só esse pedacinho, Pró? É, só esse pedacinho que é para dar um detalhe, né? No que a gente vai fazer ali, tá bom? A Pró também, ó. Ó, eu tinha esse pedaço de fita, ó, que ele tem um poazinho rosa, ó. Eu tinha guardado lá. Lantejoula. Lembra que nós fizemos aqueles cartões de Natal? Ó, a Pró guardou as lantejoulas, ó, douradas. E estão todas aqui. Eu vou usar também, né? Canetinhas permanentes, né? Você pode usar ou tinta de tecido, caso o local onde você vai fazer a customização, né? Seja um tecido de algodão, né? A canetinha risca. Também tem aqui outras linhas, né? Caso a gente precise. Então, tem essa linha, tem essa outra aqui amarela, né? Vou deixar aqui também no ladinho. Tesouras, né? É sempre bom. A Pró trouxe aqui várias, ó. É sempre bom ter tesouras de vários tamanhos, porque dependendo da arte que você for fazer, às vezes você precisa de uma tesoura menor para fazer um detalhe, uma tesoura maior para cortar um pedaço maior de tecido, né? E aqui, a Pró trouxe essas duas colas que são bem úteis. Essa aqui é a cola de silicone que a gente já usou aqui, né? E essa aqui é uma cola de pano. É uma cola própria para colar pano. Então, se aí na sua casa tiver alguém que gostou, fala assim, poxa, eu acho que vou fazer isso para vender, né? Então, essa cola aqui, ela cola, ó. Ela cola, deixa eu ver aqui, a indicação que ela foi feita. Olha só. Ela foi feita para colar tecido, né? Tecido sobre tecido. E você também pode colar em tecido de algodão, tá certo? Então, essa cola aqui, deixa eu mostrar para vocês. Se você não tiver essa, pode ser com essa aqui, tá bom? A cola de silicone, tá bom? Para colar direitinho e aí, deixando o tempo dela secar e não solta, certo? Outra coisa que você vai precisar é fazer como se fosse um projeto para a sua customização, né? Então, você vai olhar a sua peça. Então, aqui no caso é a nossa meia. A gente vai olhar para ela e a gente vai pensar o que a gente pode fazer aqui, né? A gente vai observar o tamanho, o espaço que tem disponível para a nossa arte. Imagina aí que essa meia aqui é a nossa tela, né? E é uma tela que está em branco. E aí, a gente vai fazer algo para decorar essa tela. Então, a gente vai fazer um projeto, né? Para a gente fazer uma arte aí bacana, né? Então, esse projeto você pode fazer no papel. E a Pró fez aqui um projeto, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. A Pró fez um projeto aqui e eu tenho um outro em mente. O outro que eu tenho em mente é a gente vai fazer. Em uma meia, a gente vai fazer esse projeto aqui, ó. Do Homem-Aranha. Quem aí gosta do Homem-Aranha? É porque está bem alto aí, né? O último filme do Homem-Aranha. Então, a Pró vai fazer aqui um desenho do Homem-Aranha. E vai colar aqui uns detalhes a mais, tá bom? E na outra meia, eu vou fazer algo com as lantejoulas e com o filó, tá certo? O filózinho aqui. Eu vou enfeitar para ficar bem meigo, bem delicadinho, tá joia? Então, vamos lá. Então, esses são os passos. Escolher a peça, separar os materiais, fazer um projeto para aquela peça que você escolheu. Tá certo, crianças? E aí, você pode fazer no seu boné, você pode fazer na camisa, né? Você pode fazer numa roupa aí, num short, jeans, né? Numa roupa, qualquer roupa que você tenha. Mas lembrem-se de pedir autorização à mamãe e papai, hein? Nada de pegar roupa lá sem autorização deles, né? Nada de mexer em material sem que eles saibam, tá certo? Então, vamos nessa. A Pró vai começar aqui com a meia, que a gente vai colar aqui o detalhe do filó. Então, eu vou recortar aqui, ó, a parte que tem a pedrinha, né? As pedrinhas. Aí, tem que ter bastante paciência para fazer artesanato, né? Não precisa ter pressa. Tem que ter bastante delicadeza para fazer, né? Sem correria. Então, não dá nada errado. Aí, eu tiro um pedacinho, ó. E aí, eu vou colar nessa partezinha aqui de cima da meia. Isso! Novo filme do Homem-Aranha. Homem de volta. Homem-Aranha sem volta para casa. Ó. Acho que não vai dar para vocês verem, né? Não vai dar, não. Tem muito brilho. Eu vou... Eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Deixa eu ver se fica legal aqui. Aí, vocês... A artesanato é isso, né? É a gente testar, fazer experiências. Antes de colar, inclusive, viu, gente? Porque, senão, você pode fazer o teste, né? E aí, você pode falar assim, Ah, não ficou legal desse jeito. Acho que é melhor. É, acho que ficou bom assim, ó. Vou fazer uma bordinha verde. Ó. E vou colocar o filó por cima. Acho que vai ficar legal, né? Deu para ver agora? Fazer uma para ver? Pronto. Vou colocar aqui. Então, já mudei meu projeto. Tinha pensado numa coisa, mas não ficou tão em evidência, né? Aí, a gente já vai mudando. Então, eu vou fazer aqui a bordinha da meia. Prontinho. Eu vou colar primeiro o filó em cima da fita. Porque eu preciso fazer um acabamento, né? E aí, tem que se preocupar com isso, né? Gente, de ficar bonito. Também, vocês precisam se preocupar se vai ficar... Quando você for lavar, né? Se aquilo não vai soltar. Porque não adianta. Já pensou se eu colocasse papel aqui na meia? A meia, a gente tem que lavar, né? De tempos em tempos, a gente tem que lavar a meia. Usou, lavou. Então, papel não tem nem como lavar. Então, a gente não pode colocar papel, né? Nem peças de roupa, porque a gente vai lavar a roupa. Por isso que a papel está colocando fita, né? Esses materiais que podem ser lavados. Pronto. Eu vou colar aqui. Um pedaço, um pouquinho de cola. Não precisa ser muito, é só um pouquinho. O suficiente para grudar ali. Vou aproveitar aqui a pedrinha. Para botar a cola. E essa cola que cola tecido, ela é boa porque ela some depois. Que a gente... Que a gente seca, né? Ela desaparece. Ela fica incolor. Pode usar, né? Adulto aí. Se tiver algum adulto para lhe ajudar, ele pode costurar, né? Mas aí a Pro não trouxe essa opção. Porque, né? Para você poder fazer sozinho. Ah, o tecido. Aí, se for usar agulha, precisa da ajuda de um adulto. Olha o que... Ah, deixa eu colar aqui essa outra parte. Só um minutinho. Olha o que foi que a Pro fez, ó. Eu colei o filó na fitinha. Tá vendo? E agora eu vou passar ao redor da meia. Eu vou aproveitar aqui o fundo, né? Aproveitem aquelas partes de dobra, né? Que é para vocês colarem e fazer o acabamento das peças, né? Tem que ser estratégico aí agora. Usar a criatividade, pensando para a peça ficar o mais bonita possível. Tá certo? Eu vou ter que cortar aqui a borda. Porque não vai dar para eu fazer o detalhe. Só um minutinho. Pode cortar lacinhos de fitas. Pode. Eu vou fazer uns dois aqui de verdinho, mais clarinho. Que vai combinar, né? O verde escuro com o verde clarinho. Fazer vários lacinhos. Pode sim. Fica bem legal. Vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer os lacinhos. Aí você pode fazer para dar de presente, de recordação. Então, você pode fazer aí para usar num dia especial aí na sua escola, né? Já pensou? Um baile a fantasias em que todo mundo tem que ir estilizado. Aí já é uma opção. Você faz a sua fantasia. Você mesmo customiza. Ajuda a mamãe. Escolhe aí o projeto que vocês querem fazer. E aí customiza a sua roupa. Vou mexer muito que está mole ainda a cola, né? Tem que esperar dar o tempo da cola secando. Aí eu vou fazer aqui o lacinho. Olha que a produção deu essa dica. Vou fazer o lacinho. Como a gente já usou a fita mais grossa, eu vou usar essa fita mais fininha ali. Tem um... Você pode fazer o laço mesmo, né? Ou você pode fazer assim, ó. Deixa eu recortar aqui um pedaço. Para ver se vai dar para vocês verem daí. E a gente faz como se fosse, ó. Duas orelhinhas no laço. Uma aqui. Ó, assim. Duas voltinhas. Deixa eu ver. Aqui. Uma assim. E outra assim. Ó. Espera aí. Vou fazer com a fita maior para vocês visualizarem. Deixa eu colar aqui. E já mostro para vocês. Deixa eu ver. Vou colocar aqui. Pois, soltou. E eu acho que essa cola nessa fita aqui agora não vai pegar. Porque ela... É mais durinha a fita. Ela não é tão obediente à cola. Pronto. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, o lacinho. Vou mostrar com o laço maior para vocês verem como é que eu fiz, tá? Ó. Faz uma orelhinha de um lado, ó. Como se fosse aquele símbolo, né? Do outubro rosa. Tá vendo? Faz uma orelhinha. E do outro lado, ó. Você faz a outra. E aí a gente faz um X. Ó. Aí a gente vai só ajustando o lacinho. Você faz um lado, você faz o outro. Ó. Certo? E aí na hora de colar, você dá todo o acabamento, né? Faz todo o jeitinho. Vou fazer mais um lado. Ó. Ele soltou. Não obedeceu. Apro. Vou fazer aqui de novo e vou colocar a outra cola, que é mais rápida do que a de tecido. Agora ele vai ficar. Lá sim, tá vendo? Tá vendo? No meio do lacinho. Ó. Vou fazer outro lacinho do outro lado. Pra ficar o par. Aí é sempre bom medir, né? Pra eu não medir o tamanho do laço. Provavelmente vai ficar um maior que o outro. Mas aí em casa você sempre mede, tá bom? Mede sempre pra ficar tudo igualzinho. Também se você quiser, né? Se você não quiser, quer que... Quiser que fiquem diferentes, fica à vontade. Se quiser fazer um laço grande, um laço mais curto, não tem problema não. É a sua arte, né? Se você quer que fique assim, tudo bem. Deixa eu ver do lado aqui. Colocaram tejoula. Olha só. Acabou que ficou uma meia palmeirense. Ó. Dois lacinhos. Poderia ser de outro formato? Poderia, né? A gente fez, acabou ficando, tomando esse formato. A Pró tinha uma ideia inicial e acabou assim. Certo? Vamos fazer a outra? A do Homem-Aranha. Já já eu mostro as duas. Tá aqui secando. A do Homem-Aranha. O que é que você pode fazer? Você pode também colocar a fita aqui. Eu vou colocar... Deixa eu ver o que eu coloco. Eu vou colocar as lantejoulas, tá bom? Antes de colocar a lantejoula, eu vou desenhar a arte que eu tinha feito aqui. Vou fazer metade da teia de aranha. Ó. Metade da teia de aranha e vou fazer uma aranhinha. E aí você pode pintar a sua teia, a sua... A sua aranha. Eu vou aproveitar aqui, ó. Essa parte da meia para ser essa parte aqui da teia. Aí na teia a gente faz como se fosse um K. Ó. Isso. Você pode, ó, fazer o desenho e pedir para alguém bordar, né? Com linha de crochê, linha de ponto de cruz, tá bom? Então aqui a gente faz como se fosse a letra K, tá vendo? Depois que você faz a letra K, você vai fazer uma linha no meio. No meio da letra K. Ó a aula de português aí. Quem sabe qual é a letra K? Ó. Tá vendo a letra K aqui? A letra K. E no meio a gente fez uma linha. Tá certo? E entre, né, essas perninhas da letra K... Ou a gente poderia deixar assim. Acho que tá bom assim. Você vai sempre olhando a sua arte e você vai colocando da forma como você quer. Aí você vai fazendo as teias. Peraí que eu já mostro pra vocês. É como se fossem letras U, né, entre as perninhas, ó. Da letra K. Olha como ficou bonita. Agora eu vou fazer a aranha. Lembrando, né, que a aranha tem quatro patas. Ó, oito patas. Ó, a aranha. Homem-aranha. Homem-aranha. Olha. As dois pares de medo. Duas opções que a Prá trouxe pra vocês. Do lado de cá pode fazer também. Né? Pode desenhar. A outra teia de aranha. Né? A letra K. De novo. E faz, ó, as letras U entre os tracinhos da letra K. E faz as aranhas. Olha só. Arrasou, hein? Olha. Aí você pode fazer do personagem que você quiser. Se for menina superpoderosos, Homem-aranha, Capitão América, Mulher Maravilha. O que você preferir. Você customiza aí a sua roupa. Tá bom? É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido bastante. Customizem bastante aí nas férias. Tá certo? E usem muito a criatividade de vocês. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.